Na hora da foto, de novo. Tem duas cinderelas agora. É? E um príncipe. Olha esse príncipe. Conclusão da consulta do Kaique. Oi, menino. Você tá brincando, menino? Você fala oi, menino, aí ele abaixa a cabeça e se rica. Aí a mãe fica aqui, assim, apaixonada. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? A gente tá se arrumando aqui, que a gente vai sair. Eu já tô pronta. Esperando esse aqui, eu, que aí tá tomando o cafezinho dele. Já acabei. Já acabou? As bolsas já tá tudo prontas, gente. Eu fiz tudo agora de manhã. Mas eu sei que é o social, amor. Caraca, a gente é agora que acordou. Depois de quê? Quase meia hora. É. Mas aí, ó, já arrumei tudo, né? O Zion acabou acordando. Não foi ótimo, porque como ele passa mal no carro. É. Porque como ele passa mal no carro, eu acho ótimo. Porque aí ele vai ficar comidadinho agora. Quando ele entrar no carro, ele vai, ó, minar. E aí ele vai dormindo coisa toda. A Elisa tá dormindo. Aí a gente planejou aqui pegar ela dormindo mesmo. Colocar ela de pijão mesmo dentro do carro. Caraca. E aí, na hora que chegar lá no lugar, a gente veste a roupinha nela. E sai. Muito boa. E o Kaique vai ficar em casa com a Tia Fábio. Vai estudar, né? Não tem a hoje. Ah, não? É feriado, aí vai cortar a hoje. Porque ele não quer ir. Ele pediu pra ficar em casa. Eu perguntei. Falei, o que você quer da sua vida? Se fosse eu, também ia ficar. Ah, viu? Aí eles não iam querer ficar. Pô, ali perrando. É, se a gente for pra fila do banco, ela vai querer ir. Pra fila do banco. Se vocês vêm o portão aqui, ela vai querer ir. E ele já aprendeu a apertar ali, ó. A musiquinha. Tá pergunçosa, sim. Acordou. Acordou na hora que chegamos, né? Porque a gente acordou ela, na verdade. Aí quando a gente tá esperando eles abrirem aqui o portão, a gente tá dando mamar ele logo. Café da manhã dela. Denguinho. Olha ali, ó. Olha o outro denguinho aí também. E ele tá no denguinho também. Né, banquinho? Né, cadê o sorrisão? Ele já tomou o café da manhã dele, já. Já mamou os peitinhos. Ó, tá fazendo até bolinho aqui, ó. Direitinho, ó. Direitinho. Acabou de mamar agora. Oi. Adoro uma câmera já. A gente chegou, já tô maquiada. Ela já tá no meu cabelo e a gente não gravou. É aquele que começa a fofocar, né? Ah, só a Kate, né? Gente, mas olha como é que tá chique aqui. Da última vez que a gente veio pra agora. Mostra, amor. Como é que tá o negócio aqui? Ó. Ó. Com lustre aqui, ó. Um lustre, uma banheira. Que a banheira tava em produção, né? Quando a gente veio aqui, tava em construção. Ainda ainda tá... É, a gente tá melhorando, reformando e tal. Já deu um upgrade da vez que eu fiz o ensaio aqui, né? O... A coisa da penteadeira veio pra cá. Ela tava do outro lado. Aqui é da batalha. Ficou separado, né? A parte de fotografia. É. Ficou tipo o camarim e o lado do estúdio mesmo lá, né? Muito chique. Aí agora a gente tá aqui. Não falei qual é a princesa pra vocês, mas eu acho que vocês já viram aí no título do vídeo, né? Que é a Cinderela. A Zoya tá mamando aqui e a gente já vai começar aí. A gente vai fazer uma outra coisa hoje também. Vocês vão ver aí. Não é possível. Não é possível. Ezequiel. Na hora da foto, de novo. Olha a roupinha dele de príncipe. É lá do nosso espaço Kids. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês verem. A gente vai ter uma coisa bonita. Não aguento não. Opa. Sem dela. Eu amei, gente. Quando eu fiz grávida, eu ia pro barrigão de fora, né? Mas agora eu nem me atrevo a colocar a barriga de fora. Tá quase igual de quando o menino tava aqui dentro. Mas eu amei, gente. É uma das princesas que eu mais gosto. Eu acho que a história, eu me identifico muito com a história da Cinderela, né? Porque não é só uma perda de sapatinho que encontrou um príncipe encantado. Tem toda a perda dos pais, a madrasta. Aqui no meu caso, eu tô madrasta, tá? Toda essa história assim que eu me sinto identificada, sabe? Mãe, eu também coloco uma mãe. Você vai colocar a roupa também? Vai virar Cinderela? Sim. Então tá. Eu trouxe o vestido dela aqui, ó. Eu trouxe o vestido da Disney, que a gente comprou lá na Disney. Pra ver se ela aceitava fazer uma foto com a irmã, né? Ela já tá comendo pra aceitar. Vou colocar. Maravilhosa a minha Cinderela, gente. Ela botou sozinha. Oh, fazinho, fazinho. Estamos iguais. Verdade. Eu acho a minha lua. O quê? Eu acho a minha lua. A luva. A luva. A luva. Tá olhando pra abóbora ele, ó. Vocês tão vendo, gente? Ali a abóbora? Tá entrando na foto, né? Tem duas Cinderela na lua. É? E um príncipe. Olha esse príncipe. Gordô. Eles arrasaram muito na roupa. Não foi? Ficou perfeita nesse mesmo nosso espaço aqui. Olha só. Ei, ei, ei. Cadê o neném? Tá mamãe? Ai, ei, ei, ei. Sorrisão, filha. Sorrisão, filha. Monta ele. Segura o monta ele. Cadê o neném? Vai, Lili. Vai, Lili. Sorriso. Cadê o neném? 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 Isso. Tá mamãe? Acabamos o ensaio de Cinderela do Zainho e agora a gente vai fazer um ensaio. Quer alguém adivinha pra que aqui é o meu ensaio? Não sei se eu viro e mostro logo. Não sei o que eu faço, gente. Se eu conto logo. O que vocês acham que é? E estamos no dia seguinte, porque ontem a gente saiu lá do estúdio, foi correndo pra casa, quer dizer que eu tinha um exame pra fazer. E aí o Ezequiel foi pro exame, ou seja, não teve nada de interessante pra continuar esse vlog, né? Aí agora a gente tá aqui todo mundo, ó, família inteira, inteira, que estamos indo levar o Kaique no médico. Hoje é dia de endócrina dele. De três em três meses ele tá indo, né, ver toda a revisão, ver, prestar atenção no crescimento dele, no desenvolvimento e tudo mais. Enfim, estamos indo lá. Minha unha quebrou. Saímos da consulta. Olha o Kaique. Toda hora a mamãe mandava mensagem, né, Kaique? Uhum. Por aqui. Ela ficou lá, né, com as crianças no carro. Demorou a consulta. Tem um monte de coisa pra falar com ela lá da consulta, né? Tá prudente aí. Enfim. Eu acho que é pra lá ou não? É pra lá. Tô perdido. É lá que depois que a gente... Ah, entendi. Então, vamos lá. Aí depois a Kaique fala melhor sobre a consulta de hoje. Aê. Aê. Demora, senhor amado. Hoje demorou. Está quase montando bananeira aqui pra distrair esses piados. Caraca, hoje demorou. E aí, playboy? Ponte, meu. Eu já fui o Anjo denominado. Bala fino. Bala fino. Tá tudo contado. é muita coisa né que aí consulta demorou o apontaram muito aí balafine pede cair que ele tem dinheiro não tem dinheiro não só vai tem dinheiro se apontou muito aí eu não tenho dinheiro quem tem dinheiro é o papai não é a e do nada resolvemos parar aqui no chute para comer é porque já tá tarde a gente vai comprar balafine meu deus do céu ela se esmou com balafine desde a hora que saiu de casa ezequiel está lá na frente com o baby zion e a gente está indo atrás vamos ver onde eu acho que a gente vai comer ainda que eu não sei oi ezequiel você vai eu ia comer no restaurante fechou o feijão está fechado porque ele queria fechou de feijão tá fechado é fechou de de acabou aqui ó que o restaurante era nesse lado aqui era onde que a gente ia comer e tá fechado ae porra é fechado agora agora o que é 2 a opção que ele já tá aí nem nem viu o só de atamento e eu me dei bem você se deu bem aí eu vou Essas eram 8, né? Cadê o meu papá? Ó! Vai! Vai! Fui ali comprar um negócio e Elisa falou que tu adora isso aí. Cara, se o pai ela nem comeu, nem sei se eu gosto ou não. É um chiclete imenso. É que é o sonho dela comer um treco grande. Ela se ela compra e fala aquele que gosta. Ela falou que o Kaique ama isso aí e comprou. Como é que fala, Kaique? Obrigado, meu amigo. Obrigada. Família, você acha o que, papai? Olha, ele vai passar cola, cara. E tá ali, pai. Você não trouxe nada, ó. A cara não trouxe nada. Poxa, pai. Olha lá, todo mundo ganhou um negócio bom, tí. É, Leandro? Você tinha que ter feito algum brinquedinho pra eu, pai. Vambora, que lá no carro tem. Ó, tá aqui. Pega aí, Kaique. É pra tu, meu amigo. Pega aí, Kaique. Olha onde que a gente trocou o Zion. Botamos o carrinho aqui pra trocar, porque o carro lá dentro não tem mais espaço. É, agora aqui, ó. Olha o que é que a gente tem de espaço no carro. Não é nem um banco ali. Não é nem um banco que invade a cadeirinha aqui, ó. Não fica nem um banco. Tem que ter feito ali. Tá a cadeirinha dele. Tá pra botar ele. Agora vambora, né? Vambora. Eu abri a câmera e percebi que eu preciso lavar meu cabelo urgente, porque ainda tá cheio de laque. Ai, o cabelo tá igual uma palha. Olha só. Ai, eu tenho que lavar. Eu laquei do ensaio, né? Porque eu não lavei depois que a gente fez o ensaio da Cinderela, que tá tão lindo. Ai, o Carlinho já me mandou pra me selecionar algumas fotos. Nossa, olha que Carlinho. Tô tendo pra postar. Vou postar só dia 11, que é quando o Zion faz 5 meses. Então, sábado. Mas, enfim, lá na consulta do Kaique, eu acabei não entrando. Ai, eu fico, nossa, agoniada quando eu não entro. Porque eu gosto de eu sentar com a médica e eu saber detalhe por detalhe, sabe? Não o Ezequiel passar pra mim. Mas, como tava com as crianças e o Ezequiel queria ir no banheiro, eu falei, ah, então vai você e eu fico com as crianças aqui no carro. Porque é mó rolê, gente. É mó rolê pra poder levar todo mundo. E não tinha ninguém aqui em casa pra poder, por exemplo, deixar a Elisa. Usar não tem como deixar por causa do peito, né? Que eu amamento e é livre de demanda. Mas, ok. Conclusão da consulta do Kaique. Dessa vez, ele tava crescendo. Pra quem tá acompanhando, tem outros vídeos aí no canal. A gente tá fazendo tratamento com a endócrina. Porque o Kaique tinha saído do gráfico, né? Porque a criança, você vai acompanhando ele sempre no pediatra. E chegou o momento que o Kaique saiu do gráfico. Normal. Ele tava ficando obeso e nanico, sabe? Ele saiu completamente do gráfico, sabe? A parte da obesidade... Ele foi pra obesidade em grau 3. E na altura, ele tava abaixo do vermelho. O negócio tava ficando brabo pro lado dele. Aí nós fomos pra endócrina. E a endócrina começou a investigar e tudo mais. Aí agora o Kaique, graças a Deus, saiu da obesidade 3. Ele tá entre o magro, né? Que é a linha verde. E o sobrepeso, que é a linha laranja. Então, ele tá nessa média. Então, tá bom, sabe? É só a gente se manter ali pra não ter problemas futuros da saúde dele. E a altura, esse mês, ele deu uma crescida. Que a gente, no mês passado, ele não tinha... No mês passado, não. Nos três meses atrás, ele não tinha crescido. Mas, mesmo assim, a médica tá investigando ainda o que a gente vai fazer. Se a gente vai usar o hormônio do crescimento nele. Se vai ser necessário usar. Enfim, ainda tá muito, 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 muito... Acabou de sair da consulta. O ZQ me passou as informações. Eu tô conversando com a médica pelo WhatsApp. Pra poder saber o que a gente vai fazer ainda. E vou fazer os outros exames que ela pediu essa semana. Pra poder a gente já investigar e ver certinho. Decidir o que vai fazer. E aí eu conto pra vocês tudo o que for fazer, tá bom? Vou ficando por aqui. Palavrinha mágica de hoje. Vai ser... Unha, coloca aí que eu... Nossa, minha unha tá horrível. Quebrou essa. Essa daqui... Saiu o esmalte. É... Coloca a unha aí que eu vou dar coraçãozinho. Que eu vou fazer minha unha também. Vou ficar gatinha na próxima vlog. Vocês vão ver minha unha. Maravicherry. É isso. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.